A conferência de imprensa com o Francisco Cabral, depois da primeira volta de parques do Indoorwares Open. Francisco, começando por aí, pelo encontro de ontem, agora espero que não se esteja satisfeito, o que é que te faltou, o que é que vos faltou para entrar em uma vitória? Acho que faltou um bocadinho de tudo, em geral, acho que especialmente faltou um bocadinho de nível, isso foi essencialmente aquilo que me deixou um bocadinho mais triste e mais chateado, porque vinha realmente fazer umas boas semanas de treino, não me estava a sentir a jogar bem e ontem acabei por não conseguir reproduzir aquilo que tenho feito nos treinos durante o encontro de ontem e foi isso que me custou mais. Como é que foi que dizes? Inicialmente a ideia não era esta, não é? Tu contaste-me que querias jogar no Atlético de Porto, não conseguiste, foi por aí também, por essa imprensa de planos? Não sei, se soubesse o motivo, se calhar tinha-me preparado melhor ou de maneira diferente para poder responder de uma maneira que não consegui responder ontem, portanto não sei dizer qual foi o motivo, não sei se foi a melhor opção ter jogado o torneio, se calhar podia não ter jogado e ter optado por continuar a treinar, mas não sei, é um jogo, é uma derrota, não muda nada na minha vida, portanto foi só mais um dia e hoje estava aí pronto para treinar amanhã outra vez, portanto... Não, acho que não me prejudica minimamente, acho que se calhar ajuda mais os outros do que me prejudica a mim, porque eles se calhar sentem que têm um bocadinho menos a perder, que a pressão está do meu lado e se calhar liberta-os um bocadinho mais e dá-lhes a liberdade de fazer coisas que se calhar se eles fossem os favoritos não faziam, mas é algo que felizmente, por uma boa razão, tenho estado habituado ao longo do último ano e meio, portanto não foi surpresa para mim o jogo de ontem, simplesmente tal como eu disse, é mérito deles, falta de nível do nosso lado e resultou numa derrota. Acho que não vai jogar a bola para todas as pitas, que era aquele esporte no Nacional e ontem e já te quis jogar bem melhor, achas que pelo facto de seres o grande jogador de bares aqui do nosso país e jogar aqui no torneio, tens alguma obrigação, achas que isso acusa algum momento? Não, acho que acusei zero, zero mesmo o momento, acho que simplesmente era o primeiro jogo do ano, houve algumas mudanças que foram feitas e se calhar não me conseguia adaptar da maneira que eu queria e foi só isso, é um jogo, uma derrota, nada, não muda nada naquilo que eu quero fazer e nas minhas ambições, portanto. E que mudanças foram essas? Nada, eu recebi as raquetes novas, por exemplo, e as raquetes novas não se comportam da mesma maneira como as raquetes usadas, eu sentia que a bola não estava a me escorregar na raquete, não estava a agarrar da mesma maneira que eu estava habituado e acho que foi essencialmente por aí, não foi muito, não mudei nada tecnicamente, não mudei nada por aí além, simplesmente não me senti se calhar pronto para estar a jogar ali naquele dia. Nós quando estávamos na maia deste dia de 2022, tu ainda não sabias, ou pelo menos não querias adiantar muito das semanas seguintes, e também não poderia mudar, agora que já passou o medo, ou mais sinceramente, o que é que aconteceu? Se exista alguma coisa, se mudou alguma coisa? Não, tenho integrado agora um bocadinho mais o CAR, o Central de Rendimento aqui em Lisboa, treinei aqui e fiz a minha pré-temporada aqui nestes cobertos também, portanto não foi de todo por falta de adaptação, mas sim, tenho estado aqui por baixo, felizmente tenho contado com a ajuda do Central de Rendimento e estou contente e estou entusiasmado para ver o que dá para fazer no próximo ano. O Rui vai estar lá, o André vai estar lá também, portanto sim, não vou viajar com eles, mas vou estar lá com eles, como também tive nos outros torneios todos que viajei para fora e fui sozinho, e eles também sempre me ajudaram, portanto não vai ser algo novo. Mas é que tens o CAR, o instrumento é isso? Não. Mas é assim igual, só tens o apoio a isso? Tenho apoio, tenho treinado com eles, mas não... Os acordos prefiro que fique entre mim e a federação. E temos que passar de alguma novidade desde o ano? Não, para já nada, vamos agora para a Austrália, portanto nenhuma dupla se desfaz antes de começar o ano, portanto eu tenho que me aguentar, tenho que continuar a trabalhar, continuar a melhorar o meu nível e esperar que algumas duplas se desfaçam para ter a oportunidade de formar eu dupla com alguém. Sim, é assim, eu não estou, obviamente não estou feliz porque eu queria ter ganho, mas também não estou cabisbaixo, se calhar hoje estou um bocadinho mais... Dormi mais do que o normal, pode ser por isso, hoje dormi bastantes horas, não estou todo cabisbaixo, claro que obviamente, tal como eu disse, eu queria muito ganhar e todos os jogos que jogo eu quero ganhar, mas também tinha a plena consciência que eu não ia estar ao meu melhor nível ontem, se calhar achei que ia estar um bocadinho melhor do que ao nível que me apresentei e se calhar foi isso que me deixou um bocadinho mais triste, mas não estou de todo triste ou desiludido, simplesmente era algo que eu já estava à espera, eu já estava à espera de não estar ao meu melhor nível, se calhar não estou mal ou não estou abaixo do que aquilo que eu queria fazer, mas não estou triste, estou realmente motivado para fazer um bom ano e espero que sejam ATPs. Eu não tenho de vir, essa é a questão, eu não tenho de vir, eu vim porque foi uma opção que foi tomada e joguei e dei tudo o que tinha, aquilo que eu apresentei ontem era o que eu tinha naquela hora e meia de jogo, mas claro, claro que a minha expectativa seria ter começado o ano já não estar aqui, eu deveria já estar lá do outro lado do mundo a jogar a Auckland e depois a Austrália, não deu para jogar a Auckland, não morre ninguém, vou para a Austrália na segunda-feira e estou muito contente por isso. Mas encaras com normalidade? Normalidade, eu estou a 50 e pouco do mundo, não estou a 20, então se estivesse a 20 não estava aqui, a 50 e tal voltei a jogar de Chalmers e vou, portanto, por isso é mais uma semana. É o grande tempo de falta jogar? Não, Roland Garros também não... Foi a tal situação, não estiveste lá para jogar exatamente, mas com que os velhos e os impactos para a Austrália, dizem que o é que isso não é inglês? Não dizem, toda a gente diz que a Austrália é provavelmente o melhor grande slam em termos de organizações, de infraestruturas e etc. Normalmente as pessoas dizem que o preferido é o Wimbledon por toda a história e toda a mística e etc., mas que em termos de, como eu disse, organizações e etc., a Austrália é melhor, portanto, mesmo que fosse muito mau, eu já ia estar muito contente por ir, portanto, se ainda por cima dizem que é bom, eu estou bastante motivado e com expectativa de fazer o melhor torneio possível com o João. Já agora, em termos de perguntar, eu sei que era um médio ou um problema, mas não tem nada logicamente. Na Austrália há a possibilidade de correr muito bem, claro, porque eu não quero contar com as expectativas, mas não correndo, depois há a taça de aí, mas sei também que me vais dizer se for convocado, mas para que no pressuposto que és convocado, e que na Austrália não se sabe o que é que acontece, consideras eventualmente jogar alguma coisa entre os dois primeiros? Ou tens uma ideia de como vão ser esses dias? Não, em princípio eu não jogo nada entre a Austrália, independentemente do que corra, e da Taça Davis, porque a Austrália é muito longe, a viagem é cansativa, são dois dias, portanto, eu mesmo que perca na primeira ronda, há de ser no dia 19, por aí, ou seja, viajar a 20, chegar cá a 22, a Taça Davis, a semana de treinos, começa na segunda-feira a 30, suponho eu, portanto, não há grande tempo para viagens e loucuras, acho que optarei essa semana por adaptar-me um bocadinho melhor à Terra Batida, que a Taça Davis é em Terra Batida, e depois disso sim, a minha ideia será ir para a América do Sul, jogar os OTPs de lá, se entrar e se arranjar parceiro, é esse o meu plano ideal. Não falei com ele sobre isso, não sei onde é que ele vai jogar, não sei se vai optar pela Terra Batida ou pelo Piso Rápido, aqui ainda na Europa, mas a minha preferência era a Terra Batida, na América do Sul. Com o Alcésio? Com o Alcésio. Obrigado. Obrigado.